Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu vou fazer banana empanada, isso mesmo, banana frita. Teve gente me perguntando como que se faz. Então eu vou ensinar aqui, passo a passo, direitinho, como se faz a banana empanada servida em restaurantes, ok? Então vamos lá. Bom, o que eu vou precisar? Eu tenho aqui três bananas que eu vou usar. Essa banana é a nanica, chamada de nanicão, né? Pode ser com qualquer banana, não pode estar muito madura. Tem que estar assim, durinha, não pode estar muito madura, ok? O que eu vou precisar aqui, para a nossa banana empanada? Aqui eu tenho dois ovos batidos, farinha de trigo e farinha de rosca. Então vamos lá, passo a passo, como é que se faz essa banana. Bom, aqui eu tenho as bananas. Eu vou descascar essas bananas. Olha, essa banana é uma delícia. Muito gostoso. E é um prato agridoce, né? Para quem não sabe, deixa eu tirar. É um agridoce que pode comer com pratos salgados, né? Ou você deixa neutra e coloca canela, açúcar, do jeito que você quiser, né? Então vamos lá. Do jeito que eu vou fazer essa banana. Vou cortar ao meio. Quando a banana é muito grande, você corta ao meio. Então vamos lá. Para ter mais facilidade para fritar. Corta ao meio. Vamos passar no ovo. Farinha de trigo. Voltar no ovo. Voltar na farinha de rosca. Passar na farinha de rosca. Assim, eu vou fazer em todas as bananas. Aí eu volto para mostrar para vocês. Depois dela toda empanada, eu vou pôr para fritar, ok? Voltei com a banana empanada na farinha de rosca, né? Como disse no começo. Agora nós vamos pôr para fritar em óleo bem quente. Vamos lá. Isso fica uma delícia. Como eu disse, pode ser feito com qualquer banana. Desde que não esteja muito madura. Aquela que está meia verde assim, está meia... Sei lá. Não está assim, muito madura. Você faz isso daqui que vai ficar muito bom. Uma delícia. Vamos deixar fritar. Até criar uma casquinha embaixo. Nós vamos virar depois. Aí eu volto para mostrar para vocês. Como vai ficar essa delícia de banana frita. Banana empanada, né? Fala, né? Que fica muito boa. Então, até já. Bom. Agora elas estão amarelinhas. Nós vamos tirar. Já está com a casquinha. Vamos tirar. Vamos tirar. Olha que delícia, gente. Que é isso. É muito bom. Olha só. A casquinha crocante que fica em volta da banana. Nós vamos tirar todas. Servida com os pratos salgados. É muito gostosa. Quem nunca fez, aconselha fazer. Bom, eu vou deixar esfriar um pouquinho. Já, já eu volto para experimentar para vocês. Ok? Olá. Voltei com a banana fritinha. Deliciosa. Vou experimentar para vocês verem. Olha que linda que ela ficou. Só que está super quente, né? Muito boa. Bom demais. Bom. Aqui vou ter me despedido. E... Com essa banana maravilhosa. E até o próximo vídeo. E... 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 Legenda Adriana Zanotto